As votações para a escolha do Conselho Tutelar ocorreram neste final de semana em todo o Brasil. Pela primeira vez no país, as eleições foram unificadas. Na região, a população surpreendeu e compareceu em peso aos locais espalhados pelas respectivas cidades. Em Sapiranga, Lenir Ramos da Costa, José Agostinho da Rosa, Afonso Weber Gabriel, Josiane Melo e Leone da Rosa foram eleitos. Cada um dos candidatos recebeu mais de 400 votos. Em Campo Bom, Luciane Weber, Mafalda Nardes, Carmen Lúcia, professora Ana e Janete Vera da Cunha ficaram com o cargo. No total, foram contabilizados 2.997 votos válidos. O Conselho Tutelar tem como principais obrigações atender crianças e adolescentes ameaçados ou que tiveram seus direitos violados e aplicar medidas de proteção, atender e aconselhar pais ou responsáveis, levar ao conhecimento do Ministério Público fatos que o Estatuto tenha como infração administrativa ou penal e encaminhar à Justiça os casos que a ela são pertinentes.